Das Praias Bispo de Sol e Cambraia Bispo de Sol e Cambraia Meusos bordados da escuma Sou a noiva do rocheio dos corações apaixonados Guardo comigo os segredos Que hoje sou dos namorados Guardo comigo os segredos Guardo comigo os segredos Que hoje sou dos namorados Guardo comigo os segredos Guardo comigo os segredos Seja no chão do que morro Quarteira É tudo uma ilusão As praias Por mais bonitas que sejam Só procuram só dos aios E igual a ar-se à minha nação A praia De finas areis claras O sol Todo ele é uma canícia A praia Que por arma só tem nome Procurada e desejada Toda ele é uma delícia A pesca Feita em manchas de mercores O mar De bonança e de milhão Do ar O perfume de mercores Fazem-te ar-passar Amor sempre partilhado Amor sempre partilhado Amor sempre partilhado Legenda Adriana Zanotto